Vamos então neste vídeo criar o código para criar a imagem recortada e colocar nas picture box que servirão de peças do pencil. No exercício anterior, ou no vídeo anterior, ficamos aqui então com este espaço, isto é, nós temos aqui então o nosso quadro já com o espaço onde depois vão ser depositadas as imagens, onde vão ser colocadas as imagens, serve apenas de referência. Temos depois aqui a imagem, já um sample, um pequeno preview pequenino de qual será o resultado e temos aqui um conjunto de picture boxes já criadas que não estão agora visíveis, por uma razão simples, elas estão aqui, mas ainda não têm conteúdo. E ficamos então na criação do código que vai permitir recortar a imagem e colocar cada um dos pedaços no seu local preciso. Ora, o que eu vou fazer agora aqui é simplesmente o seguinte, vou criar aqui duas variáveis x e y, neste caso int x igual a 0 e int y igual a 0. E o que estas duas variáveis vão fazer, vão percorrer a imagem, vamos imaginar que esta é a imagem que aqui está, vão percorrer a imagem de 100 em 100. Quando chega ao fim, vai para a parte de baixo, 100 em 100 e, portanto, vai-me permitir sempre ter aqui a coordenada do pedaço da imagem que eu quero retirar. Então, nesta circunstância, o que vamos fazer aqui é simplesmente o seguinte, vamos criar aqui sempre, por cada ciclo, vamos criar aqui uma nova image back e um novo gráfico. Então, vamos fazer assim, img back, e eu estou a ficar engasgado, é igual a new bitmap de, neste caso, 100,100, ok? Que é a dimensão de cada uma das picture boxes. E vamos agora criar aqui o graphics, ou gráficos, é igual a graphics from image img back, ok? A seguir, vamos fazer gráficos, é ponto draw image, vamos desenhar então um pedaço da imagem dentro do img back. Ora, o que é que nós vamos buscar? Primeiro, a imagem original, a imagem original, é a nossa imagem, a nossa fonte. Agora vamos definir qual é o destino, isto é, qual é a localização do nosso retângulo de destino. Ora, será sempre igual, new rectangle, 0,0,100,100, que é a dimensão das nossas picture boxes. Aqui é que vai residir agora o segredo, new rectangle, de x,y,100,100. E, portanto, é aqui que vão sendo alterados os valores, e depois, a seguir, o graphics unit ponto pixel, ok? Muito bem. Falta-nos criar aqui ainda uma terceira variável chamada int index. E o index vai ser igual a 0. E o que é que este index me vai permitir fazer agora? Vai-me permitir então colocar este pedaço da imagem na lista das pictures, ok? Então eu vou fazer basicamente o seguinte, vou colocar aqui, lista, pics, e agora como index, vou colocar aqui index.backgroundimage, igual a imgback, ok? Vamos aqui, imgback, ok? E, a partida, teremos aqui já criadas as condições para que, no nosso espaço de jogo, as imagens já apareçam recortadas. Elas não irão aparecer pela sua ordem inicial normal, porquê? Porque eu coloquei pico 1, pico 2, pico 3, 4, 5, 6. Portanto, a imagem vai aparecer já toda desfigurada, ok? Ora, o que nós vamos fazer agora aqui, basicamente, é chamar a distribuição das imagens pelos picos. Vamos aqui copiar porque o nome é comprido, é muito grande, vamos aqui executar esta operação. Vamos verificar então o que acontece, verificar se há algum erro ou não. A imagem só aparece a primeira. Ora, estranho, certo? Não. Não é estranho e pelo simples facto de que nós, dentro do ciclo, não atualizamos estas três opções que aqui estão, estas três variáveis. Então vamos atualizar as variáveis. O que é que nós vamos atualizar então? Vamos, como o x começa no zero e o y começa no zero, o que nós vamos atualizar é o x. Então x mais igual a 100. Isto porquê? Porque nós vamos querer que na imagem original o x comece no zero, a seguir passe para a coordenada 100, depois para a coordenada 200. Ora, o que é que acontece quando o x chegar à coordenada 300? Ora, if x igual a 300, então ele vai fazer simplesmente o seguinte, vai atualizar duas coordenadas. Neste caso o x vai voltar a ser igual a zero e o y vai ser maior, mais igual a 100. O que é que isto quer dizer aqui basicamente? Se o x começa no zero, na volta seguinte do ciclo, vamos chamar no ciclo seguinte, passa para 100 e o y continua a zero. No ciclo seguinte passa novamente para 200, neste caso mais 100 e o y continua a zero. No ciclo seguinte passa para 300 para ir buscar o pedaço de imagem que já não existe. Ora, nessa circunstância o y já não interessa ser 300, interessa a que volte a ser zero, mas o x, neste caso zero, mas o y interessa que seja igual a ele próprio e mais 100, que é para passar para a linha de baixo. Portanto, vamos ter uma varredura feita na horizontal, quando chega ao fim passa para a linha de baixo, quando chega ao fim passa para a linha de baixo até chegar ao fim. E portanto é isso que este código basicamente faz. Quando o x é igual a 300, já ultrapassou a parte fora da imagem original, volta a ser igual a zero, mas o y passa para a linha de baixo. Finalmente aqui vamos atualizar o index em mais um. Index mais mais. Porque nós queremos que na próxima volta a picture box que vá receber aqui a UMG Back que vem dali desenhado, seja a picture box que está imediatamente a seguir na lista. E portanto será para a picture 1, 2, 3, 4, 5, até chegar à 9. Vamos verificar se é isso que acontece. E cá está a nossa imagem toda recortada já em vários pedaços. E como eu tinha informado, ela não aparece organizada porque eu coloquei aqui a organização diferente. Vamos rapidamente redefinir aqui a organização. Isto é, vamos puxar aqui para o lado, vamos puxar esta que é a picture 2 lá para cima, esta é a picture 3, a picture 4 está aqui, a 5, a 6. Vamos puxar a picture 7, a 8 e a 9. E vamos reparar agora que se eu executar o código, a imagem vai me aparecer aqui bem organizada. Reparem. Cá está ela, toda separadinha. Ora, obviamente que nós não vamos querer apresentar a imagem desta forma ao jogador, porque depois vamos querer que ele agarre em cada uma das imagens e arraste para o local preciso. Portanto, no vídeo que se segue, nós vamos criar aqui uma fórmula de shuffle. Isto é, de randomizar a sua localização de forma a que as imagens fiquem misturadas umas por cima das outras, ok? E é isso que nós vamos fazer então no próximo vídeo.